Então, Ilustre Pares, estamos no horário da nossa sessão e eu, inicialmente, indago ao desembargador Taironi e desembargador Vera se nós temos alguma consideração a fazer com a sessão com relação à ata anterior. Não, presidente. Declaro, então, aprovada e declaro aberta esta 15ª sessão desta Câmara Cível. E, segundo já foi informado, nós temos três processos que pediram preferência porque vai haver sustentação oral. E o primeiro é o da pauta de número 2, desembargador Taironi e desembargador Vera. Desembargador, o doutor Danilo. Então, eu irei anunciar o primeiro processo de preferência que é a apelação cível 081-77-06-38-2022, São Luís. Apelante é Bruno Leonardo Santos Borges, advogado Caio Fernando Matos de Souza, primeiro apelado OISA, advogada Daniela Galvão S. Rego, segundo apelado Google Brasil Internet Limitada, advogado Fábio Rivelli, terceiro apelado Facebook Serviço Online do Brasil Limitado, e advogado Leonardo Gomes de França. E o relator é o desembargador José Marlopes Santos. Não consta aparecer da procuradoria. O advogado ou advogada que está habilitada para fazer a sustentação oral, qual é a parte que ela representa? Apelada. Porque nós temos dois apelados aqui, Oi e Google. É a Google e quem pediu a sustentação foi o Fábio Rivelli, mas ele ainda não entrou nessa ação. Então, considero ele não presente ao ato. Então, eu irei proferir o meu voto. Desembargador Vieira e desembargador Taironi, essa apelação, esse recurso aqui, não tem nada a se dialogar, se preocupar, porque é uma situação muito fácil. O apelante aí, no caso, que é o Bruno, ele pretende que as apeladas forneçam seus dados telefônicos, telemáticos, de geolocalização e herbe, do dia 12 de 6 de 2013, em especial às 12 horas e 30 minutos daquela data. O juiz de base indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo. Em suas razões recursais, o apelante sustenta possuir interesse no fornecimento dos dados para o ajuizamento de revisão criminal. ocorre que o artigo 17 da lei número 185.850.2013 é taxativo em pontuar que as concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de cinco anos à disposição das autoridades mencionadas do artigo 15, registro de identificação dos números dos terminais de origem e o destino das ligações. Então, aqui, Ilus Pares, se cinco anos é o prazo máximo que as apeladas estão obrigadas por lei a guardar os dados relativo a seus serviços, o pedido de fornecimento de tais dados realizado pelo apelante depois de nove anos revela a ausência de interesse de agir. E eu aqui estou conhecendo do apelo e negando a ele provimento. É como o voto, Ilus Pares. Desembargador Teirone, como o voto? Acompanhe, presidente. Desembargador Vieira. Acompanhe também, presidente. Anunciando o julgamento. Recurso conhecido e negado a ele provimento, por unanimidade, sem parecer ministerial. O outro processo de preferência que foi anunciado aí pela secretária é o quarto processo da pauta. Eu pergunto se o advogado está presente? Presente, excelência. Está presente, né? Então, irei anunciar o processo. É a apelação cível 081-3759-49-2017, São Luís. Apelante, ML Veículos Serviços Limitada, ME. Advogado, Raimundo José Oliveira Júnior e outro. Apelado, Anderson da Silva Pereira. Advogado, Paulo Renato Mendes de Souza e outro. E o relator, desembargador José Mar Lopes Santos. Também não consta na pauta parecer da procuradoria. O advogado presente representa qual parte? Eu represento o apelante, excelência. Irei, então, fazer aqui o relatório, Luís Pares. Cuido os autos de apelação interposta por ML Veículos e Serviços Limitada contra a sentença exarada pelo juízo de direito da 12ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha de São Luís, que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda e seus acessórios, combinado com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra a CI e contra Banco Bradesco, financiamentos S.A., por Anderson da Silva Pereira, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. O apelado ajuizou a apresentação sustentando haver adquirido um veículo usado junto à apelante, financiado pelo Banco Bradesco Financiamento S.A., mas o automóvel apresentou vários defeitos não solucionados pela loja que o obrigaram a ajuizar a ação, pedindo a rescisão do contrato, principalmente porque depois também tomou conhecimento de que o odômetro do veículo havia sido adulterado, apresentando quase 45 mil quilômetros rodado a menor, pediu a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento e o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais que lhe foram causados em razão desses fatos. Em suas razões recursais, atribuindo a alteração do odômetro a um conceito que se fez necessário e sustentando haver solucionado os demais defeitos apresentados pelo veículo, A apelante pede a reforma da sentença para o julgamento pela total improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a exclusão da obrigação de ressarcimento das despesas e taxas do veículo, alegando a existência de acordo anterior formalizado no âmbito do PROCUM. Pede também a condenação do apelado no pagamento de multa por litigância de má-fé. O parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso, deixando de opinar quanto ao mérito. É o breve relatório. Com a palavra, o ilustre advogado, que terá o prazo regimental, identifique-se citando o número da UAB e concedo-lhe a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é José Davi Silva Júnior, UABMA 6077. Parei o uso da palavra pelo apelante, desembargador José Mar, excelentíssimo senhor presidente desta Câmara e relator deste processo, desembargador Vieira, desembargador Tairone, doutor membro do Ministério Público, doutor Danilo, doutora Rosângela, secretária, demais serventuários e colegas que porventura estejam acompanhando a sessão. De fato, excelências, se verifica que, diferente do que foi noticiado, inclusive no processo, onde eu vou começar falando da questão das transferências e do IPVA, o próprio recorrido, a gente consegue visualizar nos autos, ele se responsabilizou por custear essas despesas. O que se deu, o que é tanto do veículo, o negócio foi feito com o veículo dado de entrada e o outro, e o veículo repassado para ele, que é o veículo objeto do processo. Então, as despesas intrinsecais desses dois veículos, ele se comprometeu a pagar, tendo que pagar o IPVA do Gol, que ele deu de entrada, porque não era registrado na base territorial de São Luís, e sim no Distrito Federal. Então, dessa forma, a responsabilidade era dele ainda por essa despesa. Então, determinar que ele pague essas despesas não se configura nenhuma irregularidade realizada pela apelante. De igual modo, excelências, noticiou também nos autos o apelado de que houve defeitos no veículo. Só, excelência, que em nenhum momento esse veículo, essa informação foi repassada diretamente para a loja, e o veículo não foi levado à loja para que fossem feitos esses reparos nesses supostos vícios que tinha apresentado o veículo. Inclusive, o próprio proprietário da apelante, ele chegou a pedir diversas vezes que o recorrido levasse o veículo até a loja para que pudesse avaliar esses possíveis problemas. Só que, sem nenhuma justificativa, não aconteceu assim. Então, o fato é que não há nos autos nenhuma prova de que o apelante tenha sido provocada e não tenha atendido aos reclamos do apelado. Apesar de tudo isso, a gente não pode ouvidar do processo que tramitou junto ao PROCON. No processo do PROCON, houve um acordo celebrado entre as partes. Inclusive, no ID 8109244, existem documentos que provam que o apelante cumpriu devidamente com esse acordo. Então, a própria sentença foi silente com relação a esse acordo e, inclusive, provocada via embargo de declaração, mas não houve apreciação do mérito desses embargos. Então, no que diz respeito, por exemplo, ao item C do dispositivo sentencial, que condenou a requerente na obrigação de restituir o recorrido nos valores pagos pela transferência e pelo IPVA, houve uma omissão porque não foi apreciado o acordo que foi feito para o PROPOR, que constava lá. Inclusive, no ID 8109244, página 34, tem o termo de acordo onde consta um item que diz que o mesmo já foi entregue e todas as taxas, como a transferência do IPVA referente à negociação, já foram negociadas e acertadas. Isso no termo de acordo celebrado junto ao próprio apelado. Então, esses pedidos de restrição, na verdade, por ter sido resolvido amigavelmente, não poderia ser objeto inclusive de imposição do decreto condenatório aposto na sentença. Correto? Então, corroborando essas alegações, o recorrente chegou inclusive a afirmar em declaração que não tinha mais, na verdade, o recorrido não tinha mais nada a reclamar. Na apelação, nós juntamos uma imagem do ID 8109244 na página 5 que diz que o recorrido, o Anderson, ele não teria mais nada a reclamar tanto com relação às despesas quanto ao defeito que ele alegou que foi a troca da roda. então, tudo foi atendido desde o acordo do DETRAN, desculpa, desde o acordo feito no PROCON, assinado em 19 de janeiro de 2016. Vocês estão me olhando direito? Deu um problema aqui na minha imagem? Certo. Portanto, excelências, ainda existem fundamentos para que seja mantida a condenação com relação ao IPVA e a transferência, bem como a reparação no que diz respeito aos supostos defeitos, porque foram todos resolvidos nesse processo feito no PROCON. Certo? Outro fator importante que foi, um dos motivos da condenação foi essa suposta alteração de odômetro. Nos autos consta de forma esclarecida que o odômetro original do veículo ele deu problema e precisou ser trocado e esse veículo inclusive ele era de um proprietário anterior que é o senhor Clay Milton que na audiência de instrução ele admitiu que ele era proprietário do veículo né e esse veículo apresentou problemas no odômetro por causa de um problema de bateria e resultou uma pane no painel e esse painel precisou ser trocado né esses painéis mais modernos eles são blindados de fábrica então é muito difícil fazer uma adulteração de quilometragem então ante esse defeito e a empresa tendo recebido o carro pra colocar em negociação pra outro cliente ele acabou que precisou trocar esse odômetro e inclusive tem a nota de compra desse odômetro nos autos né então não houve adulteração o que houve foi a substituição de um odômetro de um veículo já usado pra um outro veículo e esse outro veículo é que apresentou essa situação dessa quilometragem mais baixa mas não foi uma adulteração foi uma troca comprado inclusive foi comprado no sucatão né que é uma peça reutilizada os carros que são dado perda total algumas peças são vendidas para sucatões e as pessoas comercializam essas peças e adquirem essas peças e foi isso que aconteceu então não houve adulteração né nós temos provas tanto pelo recívo de pagamento feito ao sucatão pela aquisição da peça quanto pelo depoimento do proprietário anterior do automóvel né antes de ser passado para o o apelado então não existe fundamento que justifique a manutenção dessa condenação desses termos porque existem provas nos autos que demonstram que não ocorreu essa adulteração né e então dado que os os problemas alegados pelo apelante pelo apelado foram solucionados no PROCON e que não houve adulteração mencionada verifica que apenas o autor passou por médios aborrecimentos entendo que no PROCON esse tipo de coisa não ocorreu abalo de ordem moral e por isso a gente pede que seja retirada a condenação do em danos morais inclusive se não for o caso pelo menos a sua redução correto então excelências era nesses pontos que eu queria tocar e agradeço a todos obrigado doutor e doutor danilo embora a procuradoria não tenha manifestado interesse quanto ao médico vossa excelência tem alguma sugestão a fazer neste ato bom dia a todos mais uma vez doutor jazemar doutor taironi doutor vieira doutores advogados senhora secretária o senhor falou eu não tive acesso aos autos mas eu ficaria muito atento como julgador e o peço vênia para dizer isso aos senhores ao fato de que houve um acordo no PROCON embora tenha tido problemas a parte ao fazer um acordo ele já teria inclusive direito de fazer uma execução desse título extrajudicial então eu acho que não tendo vista dos autos não fui eu quem deu o parecer porque eu costumo manifestar no mérito de tudo mas eu vejo que esse acordo no PROCON de certo modo até bloquearia qualquer ação judicial posteriormente considerando que o acordo é uma forma de composição do litígio eu apenas ficaria atento a essa essa situação ilustres pares só para reforçar o entendimento de cada um eu vou mencionar aqui que o que o juiz de base decidiu ele julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos rescindir o contrato de compra e venda do autor com a ml veículo condenar a parte demandada a restituir o valor equivalente ao veículo gol dado pelo autor como entrada avaliado em dezenove mil quinhentos reais condenar condenar a parte demandada a restituir ao autor os valores pagos pela transferência pelo IPVA do veículo gol dado como entrada condenar a parte demandada a restituir ao autor os valores referentes às parcelas de financiamento já pagas do contrato condenar a parte demandada a assumir a titularidade do pagamento das parcelas restantes do contrato de financiamento condenar a parte demandada a pagar ao autor a título de danos morais o montante de cinco mil reais e verificada a sucumbência recíproca condenou ambos ao pagamento das despesas processuais nós observamos aí a sustentação do ilustre advogado da da parte e o fundamento do meu voto desembargador Tairone desembargador Gera é no sentido de que cheguei à conclusão de que o que seja julgamento pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial foi a adulteração apresentada no odômetro do veículo que levou o apelado a acreditar que estava adquirindo um automóvel menos usado do que realmente era o odômetro marcava a quilometragem não condizente com a realidade o certo é que apelante tinha conhecimento dessa irregularidade diante dessa situação em Luiz Pares restou violado o artigo sexto inciso incisos terceiro e quarto do CDC no meu entender a sentença mostra-se irretocável na parte que determinou a rescisão do contrato com o restabelecimento do status quo anterior vez que constatado o defeito no serviço e a abusividade na conduta da apelante bem como os prejuízos morais ocasionados ao apelado que foi ludibriado por ocasião da compra de um veículo em razão da qual se obrigou ao pagamento do valor de vinte mil reais em quarenta e oito prestações mensais além de ter dado seu veículo anterior e ficado sem o referido meio de transporte entendo também que o valor arbitrado pelos danos morais de cinco mil reais deve ser mantido o pedido de condenação do apelado nas penas de litigância de má-fé também entendo que deve ser afastado com relação a essa alegação de que hoje acordo é no PROCON esse acordo não foi cumprido certo portanto eu aqui eu estou conhecendo da apelação e nego a ela provimento mantendo a sentença como proferida é como o voto desembargador Taironi uma palavra acompanho vossa excelência desembargador Vieira me acompanho pedido anunciando o julgamento nossa secretária por votação unânime recurso conhecido e negado a ele provimento ausente interesse ministerial agradeço a presença do ilustre advogado e irei anunciar o outro processo de preferência que é o processo da pauta de número 5 é a doutora Rosângela que vai fazer a ostentação sim então irei anunciar o processo é apelação cível número 0039 93 51 36 2014 São Luís primeiro apelante IMPA Projeto Residencial Esportes Garden Holandeses SPE 56 Limitada advogados Bruno Araújo do Alib Pinheiro segundo apelante Fábio Soares Martins e Márcia Sueli Corrêa Moraes advogado Antônio José Salles Bacelá Couto primeiro apelado Fábio Soares Martins e Márcia Sueli Corrêa Moraes advogado Antônio José Salles Bacelá Couto segunda apelada IMPA Projeto Residencial Limitada advogado Bruno Araújo do Alib Pinheiro relator desembargador José Marlopes Santos também na pauta não consta parecer ministerial a doutora Rosângela vai representar qual parte vou representar o segundo apelante Márcia Sueli Corrêa Moraes Bacelá e Fábio Soares Martins Irei fazer o breve relatório ilustres colegas cuida-se de apelações interpostas por IMPA Projeto Residencial Esportes Garden Holandês SPE 56 Limitada primeiro apelante e Fábio Soares Martins e Márcia Soares Martins e Márcia Sueli Corrêa Moraes segundo as apelantes contra a sentença exerada pelo juízo de direito da sexta vara cível do termo judiciário de São Luís da comarca da ilha de São Luís MA que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de rescisão contratual os segundos apelantes ajuizaram a demanda originária sustentando que o senhor Fábio Soares Martins efetuou a cessão dos direitos relativo ao contrato de promessa de compra e venda a senhora Maria Sueli Corrêa Moraes Bacelar com a quiescência da primeira apelante não efetuando a transferência imediata do imóvel somente visando evitar o pagamento da taxa de dois por cento cobrado pela primeira recorrente em razão da referida operação postergando o ato para o momento da conclusão da obra e recebimento das chaves alegam ainda que o imóvel objeto do contrato de promessa não foi entregue no prazo contratual ultrapassando inclusive a cláusula contratual de tolerância de cento e oitenta dias além de a primeira recorrente não ter devolvido integramente os valores pagos em razão do acima delineado e por motivo de ódio pessoal alega que a senhora Márcia Sueli Correia Moraes Bacelar optou por adquirir outro imóvel para fim de moradia pontuando ainda que foi cobrada indevidamente por taxas condominiais fatos que os levaram a pleitear a rescisão do pacto debatido a inversão da multa moratória contratual de dois por cento indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais a primeira apelante alega o descabimento da restituição dos valores pagos aos segundos apelantes uma vez que a rescisão do pacto se deu pela exclusiva inadimplência do promitente comprador a inexistência de lucros cessantes essas alegações são feitas pela primeira apelante então inexistência de lucros cessantes diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo sob referida questão e portanto inobservância ao artigo 402 do Código Civil impossibilidade da reversão da cláusula número 3.1 da avença em seu desfavor por não se tratar de cláusula penal que contemple ambas as partes além de significar bis e idem diante da dupla punição pelo mesmo fato descabimento da condenação em honorários advocatícios levando em consideração que os segundos apelantes são os maiores sucumbentes da demanda tendo estes que pagar a verba sucubiciais e não o contrário assim requer o conhecimento do provimento recursal nos termos acima delineado objetivando a reforma integral da sentença além da condenação dos segundos recorrentes a totalidade dos ônus sucubiciais já a segunda apelação alega o seguinte os segundos apelantes pontuam que a sentença incorreu em erro em procedendo aliás em erro em judicando levando em consideração que a senhora Márcia Soeli Corrêa Moraes Bacelar é parte legítima para figurar no polo ativo da ação além de que o fato narrado nos autos demonstra uma clara ocorrência de danos morais indenizáveis razão que os levaram a pugnar pelo conhecimento e provimento do apelo com vista ao colhimento dos supracitados requerimentos recursais ambas as partes apresentaram contra razões e a procuradoria apenas se manifestou pelo conhecimento deixando de opinar quanto ao mérito eu passo a palavra a ilustre advogada que terá o prazo regimental identifique-se citando o nome e número da UAB uma palavra doutora Rosângela bom dia a todos Rosângela de Fátima Araújo Goulart UAB 2728 eu estou falando pelos segundo apelados Márcia Soeli e Fábio Soares Marcins excelentíssimo senhor presidente da sétima câmara civil excelentíssimo senhor desembargador Vieira excelentíssimo senhor desembargador Tarone excelentíssimo senhor procurador de justiça doutor Danilo e demais colegas que se for aventura estejam assistindo senhora secretária bem a sentença de base ela julgou parcialmente procedente os pedidos dos apelantes formulados na rescisão de contrato reconhecendo o atraso do imóvel e do prazo de tolerância devido então nesse ponto a sentença ser mantida a irresignação recursal ela se dá somente em dois pontos qual seja o primeiro é a ilegitimidade passiva da ou digo a ilegitimidade ativa da Márcia Bacelar porque entendeu a sentença recorrida que o fundamento é e não existiu uma anuência expressa da 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 construtora em par para que houvesse uma sessão de direito entre os apelantes o que que ocorre tal sentença ela não deve prevalecer nesse sentido porque como expressamente o apelante Fábio Soares Martins ele cedeu com a que essência da impar da construtora impar o direito do contrato de compra e venda da unidade 1512 na qual nesta data quando ela passou a arcar com todas as parcelas do imóvel constante todos os pagamentos comprovantes de pagamento eles constam nos autos então a referida sessão de direito ela foi foi feita expressamente com a anuência da apelada que se comprometeu em transferir o bem para a segunda recorrente após a entrega da chave no momento da celebração do contrato de financiamento do saldo devedor assim a cobrança da taxa de 2% sobre o valor do novo para recorrida essa situação ela está devidamente comprovada durante a instrução processual onde se extrai que o apelante ele Fábio Soares Martins ele reconheceu que ele fez que foi feito a partir dessa pagamento pelo apelante o direito aditivo do contrato e do projeto original do apartamento assinado pela recorrente Márcia Bacelar logo o cerne nesse passo a gente pode afirmar que a sentença recorrida ela não está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota a teoria da seção segundo a qual a presença das condições da ação entre elas a legitimidade ativa ela deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial no caso concreto a apelante ela demonstra de forma contundente a veracidade alegada na sua peça inicial como já dito que restou evidenciado durante a instrução probatória que o apelado Fábio Soares em seu depoimento ele afirma que ele cedeu o direito dessa unidade 502 bloco C do empreendimento Sporting Garden holandês além de afirmar que a construtora ela concordou com essa transferência do imóvel para a frente inclusive com a inclusão da transferência fosse realizada somente como já dito no momento posterior quando do financiamento do saldo devedor do referido imóvel sendo evidente a anuência da construtora sessão de direito tanto é verdade que os pagamentos efetuados direto da conta da recorrente assim como o aditivo contratual alterando o projeto original do apartamento assinado pela recorrente além de outras tratativas foram feitas diretamente com a apelante como sabido a sessão de direito ele tem natureza obrigacional podendo ser efetuado por um instrumento particular o que aconteceu nesse caso é apenas que a apelante ela ela entabulou esse essa sessão de direito pelo mero instrumento particular uma procuração particular né que ao nosso entendimento ele não macula essa validade do contrato verbal um outro ponto que também deve ser observado é o cabimento do dano moral tido como improcedente pela sentença a qual que merece também reforma na medida que a conduta antijurídica é da construtora impar ela restou caracterizada do serviço defeituoso prestado concernente na abusividade do prazo de tolerância ocasionado pelo atraso na entrega do imóvel da taxa de transferência e outros trantornos causados pela apelante onde ela conseguiu onde ela teve que comprar um outro apartamento para a sua residência para a sua moradia devido o atraso que foram de quase quatro anos ela vivia pagando o aluguel de um outro imóvel ela já não ela não dava mais para ela esperar essa entrega essa forma é indiscutível portanto que todas essas provas colhidas nos autos ela evidencia a veracidade dos fatos relatados pela apelante e razão disso pede a apelante a essa dota câmara civil que dê provavelmente ao recurso da apelante Márcia Bacelar para reconhecer sua legitimidade ativa e por conseguinte é que seja acrescentado julgado procedente no que tange a indenização por dano moral devendo ser mantida a sentença na parte no ponto em que ela ela reconheceu os pedidos da rescisão contratual e o atraso do imóvel além da tolerância devendo ser mantida nesse ponto né e porquanto também ela e pede também que seja negado o provimento a apelação da apelante em par como de direito e justiça muito obrigado a senção presidente sim agradeço a advogada sua manifestação e eu indago ao doutor Danilo se ele tem alguma manifestação a fazer neste ato excelência eu agradeço a oportunidade mas de fato eu não entendi a dinâmica desse procedimento desse processo aí eu vou dessa vez eu peço a sua compreensão e dos demais jogadores para me abster completamente agradeço desembargador Taironi desembargador Gera o juiz sentenciante com relação a essa preliminar sustentada pela ilustre advogada o juiz extinguiu o processo em relação a essa segunda requerente no caso a Márcia Sueli entendendo ausência de prova de sessão contratual válida o juiz de base entendeu a ausência dessa prova da concessão contratual então vamos primeiramente analisar essa questão preliminar no meu voto aqui desembargador Taironi desembargador Gera eu digo o seguinte a irresignação do segundo apelo quanto a ilegitimidade ativa da senhora sua Márcia Sueli Corrêa Moraes Bacelar não merece guarida a sessão de direitos sustentada não foi legalmente perfectibilizada não tendo assim atendido as exigências do artigo 299 do código civil diante da inexistência de ausência expressiva da primeira apelante além disso inexiste observância ao prescrito na cláusula oitava do pacto contratual ao prever que a sessão dependeria da anuência prévia e expressa da primeira apelante que somente se exaure após a apresentação de documentação que atesta a idoneidade jurídica e econômica da sessionária e ao pagamento da taxa de 2% sobre o valor da venda pactuada portanto no meu entender a sessão se mostra inválida não atendida pois não atendida a cláusula contratual pactuada na inteligência do artigo 18 do CDC portanto ilustres pares eu estou rejeitando entendendo que o juiz de base agiu corretamente ao verificar a ilegitimidade ativa da senhora Márcia como vota o desembargador Taironi sem som doutor pagador essa é só para eliminar é só para eliminar é só para eliminar que o juiz de base reconheceu a ilegitimidade ativa da senhora Márcia e a advogada neste em sua sustentação está alegando que ela tem legitimidade e eu estou reconhecendo essa ilegitimidade diante da inexistência de ausência expressa da primeira apelante com relação a essa sessão contratual eu fiquei numa certa dúvida aqui entendeu porque parece que na espécie aí na questão existe algumas algumas indicações de que a parte teria feito alguns pagamentos teria feito algumas tratativas com relação a essa questão e me parece que daí é que se está alegando esse esse interesse entendeu porque me parece que a decisão de primeiro grau não é para reconhecer titularidade me parece que é para reconhecer algum direito direito à restituição à indenização alguma coisa nesse sentido que não vai estabelecer uma titularidade até porque de fato não tem pode ter duas titularidades em relação ao bem já que a sua origem não trata disso agora eu fiquei em dúvida com relação ao interesse se a parte realmente não teria interesse digamos assim na procedência da questão até porque tem valores seus envolvidos entendeu e parece que isso aí tem essa uma certa indicativa que tem esses valores tem uma certa tratativa entendeu então só porque na realidade são dois são dois apelantes aí é o Fábio Soares Martins e a Márcia só que por que que a Márcia o juiz de base considerou ela a parte legítima porque não existe e não existe prova dessa sessão certo não não foi efetuada a transferência imediata do imóvel certo isso segundo os autos para evitar o pagamento da taxa de dois por cento cobrado pela primeira recorrente em razão dessa operação e foi postergado posteriormente no momento da conclusão da obra recebendo a chave só que essa obra não foi entregue no prazo o segundo apelante aqui pela decisão do juiz e vou adiantar pelo meu voto o direito do segundo apelante está garantido a discussão a outra discussão é só com relação aos danos morais eu sei eu vou pedir vendo a vossa excelência eu vou dar mais uma analisada vou pedir para dar mais uma analisada porque me parece a questão não é que o juiz não está decidindo a posse do imóvel lá do imóvel está desfazendo o negócio e está então estabelecendo a devolução de valores e indenização naturalmente para quem pagou para quem disponibilizou esses valores entendeu então eu vou torcedência isso também claro que eu peguei rapidamente mas eu vou pedir venha vossa excelência para me dar uma olhada melhor nesse aspecto vossa excelência me perdoe desembargador nada de vênia é um direito seu e o julgador não pode ficar com dúvida então anunciando julgamento suspenso pedido de vista do processo feito pelo desembargador Tayroni José Silva o desembargador que queria se manifestar ou aguardo o pedido de vista eu vou aguardar o pedido de vista porque eu também ia pedir vista mas como já foi pedido o desembargador Tayroni eu vou aguardar então pedido acolhido formulado pelo desembargador Tayroni vamos prosseguir com o nosso julgamento doutora doutora Rosângela muito obrigado pela sua presença muito obrigada doutor não temos mais sustentação oral não é senhora secretária a doutora Valquíria que é do da parte do apelado da apelação cível de número 3 da pauta ela pediu sustentação e está na sala então vamos dar preferência para esse processo irei anunciá-lo apelação cível número 080 1223 53 2022 São José de Ribamar Felipe abelado o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto